Pensando no modo colaborativo do público participar da construção do Sede Sentado, o Fora do Eixo, em parceria com o Estúdio SP, apresenta Quanto Vale o Show? Você continua não pagando nada para entrar e pode contribuir com as atrações da noite. Agora você pode colaborar com 5, 10 ou 15 reais e a grana é dividida igualmente entre as bandas. O incentivo à continuidade e a potencialização da carreira dos artistas também está na mão do público. E aí, quanto vale o show? Sede Sentado, todas as terças-feiras no Baixo Augusta, uma realização Fora do Eixo, Estúdio SP.